Ariete tinha 55 anos quando dois homens tiraram a sua vida dentro da sua própria casa. Esse crime vai ser investigado, mas por falta de provas, ele acaba sendo arquivado por oito anos. Até que um cadarço que foi encontrado na cena vai desvendar todo o mistério. O caso vai ser solucionado e dez anos depois do crime, os criminosos vão ser condenados. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Hildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito em meu canal, se inscreve porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E aproveita e já deixa o like aqui para me ajudar e também deixa um comentário para me ajudar no engajamento também. Tá bom? Então hoje eu vou contar a história de Ariete Barsun. Ela nasceu no dia 4 de junho de 1949 no Egito. Não se tem muita informação sobre a infância e a adolescência da Ariete, mas em certo ponto da vida dela, ela vai morar nos Estados Unidos. E quando ela estava com 32 anos, ela viaja para o Egito e durante essa viagem, a família dela encontra um noivo para ela. O que é muito comum, infelizmente, nessas regiões, né? Então a Ariete teve um casamento arranjado com um homem chamado Madi Girx. E juntos, então, ele se muda para os Estados Unidos. Logo no início do casamento, já nasce o primeiro filho do casal, Richard Girx, que nasceu no dia 16 de outubro de 1981. Bom, mas já estabelecidos lá, então, o Madi começa a trabalhar em uma fábrica de aviões e a Ariete trabalhava em uma fábrica de eletrônicos. Além disso, a Ariete era dona de casa, então, né? Ela era responsável por cozinhar, lavar, passar. E o Madi não levantava um dedo para ajudar a sua mulher em casa, porque ele era um homem extremamente machista. E é engraçado, né? Porque o machismo dele é conveniente enquanto ela está limpando a casa, mas ela estava trabalhando fora. Mas, enfim. Então, a Ariete, ela tinha um salário dela, só que aquele dinheiro não ficava na mão dela. Todo mês, ela tinha que entregar isso para o marido e ele, então, depositava nas contas que estavam tudo no nome dele. E depois disso, ele dava uma pequena mesada para ela e, com esse dinheiro, ela tinha que comprar roupa para os filhos, coisas para os filhos também e coisas para ela. E era um dinheiro, assim, miserável. Era muito pouca coisa que ele dava para a mulher. E depois de aproximadamente seis anos casados, nasce o segundo filho do casal, Ryan Girx. Então, eles só vão ter esses dois filhos. E o Madi controlava os filhos e a mulher também. E ele usava a força física com todos eles, tá? Os filhos ali apanhavam de varinha e assim vai. E a mulher também, infelizmente, apanhava dele. O casal brigava muito, principalmente por causa de dinheiro. Ela queria comprar coisas para os filhos e o fato dela pedir mais dinheiro para ele, deixava ele muito nervoso. E ele chegou a agredir a Ariete várias vezes por causa disso, durante esse casamento. A verdade é que o Madi, ele era amante do dinheiro. E um dos filhos dele conta depois, em entrevistas, que teve ali uma coisa que aconteceu quando ele era ainda pequeno. A Ariete teria jogado algumas maçãs podres no lixo. O Madi viu que as maçãs estavam lá no lixeiro. Ficou muito brabo com ela, porque, segundo ele, dava para usar algumas partes daquelas maçãs ainda para consumir. Então, ele literalmente arrastou a Ariete até esse lixeiro para pegar as maçãs de volta. Então, vocês imaginam aqui como que era esse homem, não é? E quando o Richard estava com oito anos e o Ryan tinha aproximadamente três, os dois eram muito pequenininhos, então, aconteceu uma coisa muito grave ali dentro da casa da família Gears. Bom, os dois filhos estavam brincando lá no quarto e os pais estavam no quarto deles brigando. E começou uma briga ali muito acalorada, tanto é que o Richard e o Ryan foram para a porta do quarto, assim, né, para espiar, para ver o que estava acontecendo. No meio da briga, a Ariete começa a gritar do quarto, chama a emergência, chama a emergência. E o Richard conta que ele tinha oito anos de idade naquela época, mas ele tinha muito medo do pai dele. E por esse motivo, ele só ficou escutando e não conseguiu pegar o telefone e não foi chamar a emergência. Bom, a briga acabou ali e a Ariete saiu do quarto, foi para o quarto dos meninos e o Richard conta que ela estava com uma cara, assim, de muito triste, sabe, abalada. E ela ainda perguntou para o Richard, por que você não ligou para a emergência, meu filho? E ele falou, ai, desculpa mãe, eu não consegui ligar. E ele conta depois na entrevista, né, que ela fez uma cara assim, tá, tudo bem. E saiu. Tipo, a mãe também entendeu, né, que os filhos também tinham medo do pai. Agora, lembra que o Madi trabalhava lá na fábrica de aviões, né? Ele começou a estudar para ser terapeuta respiratório, ele se forma e é contratado por um hospital. Então, a partir desse momento, a família se muda para Westminster. E eles compram essa casa aqui em um condomínio fechado. Então, a partir daqui, a condição financeira da família melhora muito. A gente pode falar aqui que eles eram uma família classe média alta ou até mesmo ricos mesmo, tá? Mas, mesmo assim, vocês acham que o Madi parou de ser aquela pessoa mesquinha? Não, ele não parou, não. Porque o próprio filho dele também conta depois em entrevistas que o pai era tão mesquinho que ele mascava chiclete e ele deixava esse chiclete dentro da geladeira e mascava o mesmo chiclete durante aproximadamente uma semana, até o chiclete se deteriorar. Isso aqui é muito estranho, até, nessa parte da história, porque eu mesma fiz isso na minha infância. Eu não sei se vocês fizeram também, comenta aqui quem fez. Só que é uma coisa que a gente faz quando é pequeno, né? Quando a gente cresce, a gente vira adulto, o chiclete é muito barato. Se a gente não tem dinheiro também, a gente não masca. Aquela coisa toda. Eu achei bem esquisita essa parte do caso e faz entender mais aquela paixão pelo dinheiro que o Madi tinha. As brigas em casa continuavam, infelizmente, tá? Entre o casal. E agora nós vamos pular para o ano de 2004, que é o ano que tudo vai acontecer. Bom, no início desse ano, no dia 3 de fevereiro de 2004, era o aniversário de casamento dos dois. Eles estavam comemorando 24 anos de casados. E nesse dia, a Ariete pediu para o Madi ir para levar ela para jantar fora, né? Fazer uma comemoração e tal. Só que ele não queria, óbvio, gastar esse dinheiro. E ele ficou tão irritado com esse pedido da mulher, que ele dá um soco na cara da Ariete. Depois disso acontecer, eles continuam na casa, os dois, tá? O casal ali, mas meio que não se falando. O Ryan vai chegar na casa pouquíssimo tempo depois, vai ver a mãe ali com o olho roxo e tal. E vai ficar por ali pela casa. Agora o Richard, que era um pouco mais velho nessa época, ele estava estudando para ser enfermeiro. Então, acho que por esse motivo, a Ariete decidiu mandar uma mensagem para o Richard, pedindo para ligar para ela. Então, ele vai para casa para ver o que tinha acontecido. Quando o Richard chega na casa, era aproximadamente uma hora depois da briga ter acabado já. E ele percebe que o nariz da mãe ainda está sangrando. Ele, como estudante de enfermagem, sabia que aquilo ali era muito perigoso. Então, ele fala para a mãe, não, a gente vai para o hospital porque tem algo errado aqui, algo muito grave. O pai, o Madi, estava em casa. Ele estava deitado na cama. E o Richard conta que ele foi lá enfrentar o pai. E falou, o que foi isso? O que aconteceu? Por que você bateu na minha mãe? E o Madi responde para ele, olha, fica fora disso. Mesmo assim, o Richard enfrenta o pai, pega a mãe e leva ela para o hospital. Bom, lá no hospital eles descobrem que ela fraturou a parte do lado aqui do nariz e tal. Eles fizeram curativo, tudo certinho. Só que no hospital eles sempre perguntam o que aconteceu, como é que você está com esse olho roxo aí. E ela falou, olha, o meu marido me deu um soco na minha cara. Ela falou isso do nada, assim, sabe? Ela não achou que isso teria algumas consequências. Mas é claro que é um protocolo ali mesmo do hospital. Num caso desses, é claro que eles têm que informar isso à polícia. E é assim que o hospital fez. A Harriet não sabia, tá, que o hospital tinha informado a polícia. Bom, ela recebeu ali todos os atendimentos e foi para casa com o Richard. Quando ele chegou em casa, a Harriet fica chocada porque tinham viaturas de polícia, tinha policiais dentro da casa. E ela fica muito assustada com aquela situação. Bom, dentro da casa, a polícia já estava algemando o Madi. E o Richard também conta que quando o Madi saiu da casa, assim, ele olhou ainda para ele e falou, olha, isso aqui é tudo culpa sua. Olha esse pai, gente. Bom, a polícia leva ele ao germado e ele é preso pela polícia, né, por violência doméstica. Só que a partir desse ponto foi muito bom porque parece que a Harriet acordou para a vida, sabe? Então daqui ela vai começar a tentar se divorciar dele. Então lá na delegacia, o Madi foi fechado, só que ele pagou sua fiança e então ficou esperando o julgamento em liberdade. E a polícia também emitiu uma medida protetiva. Então a partir desse ponto, o Madi não poderia se aproximar da Harriet. Então por causa disso é óbvio que ele não podia mais morar na casa. Ele se muda então e ele vai morar em um apartamento que ele tinha comprado lá. Ele tinha comprado esse apartamento com o irmão dele. e esse apartamento ficava um pouco afastado dessa casa. Mas mesmo tendo aquela medida protetiva, o Magdi vai ficar atrás da Harriet. Por quê? Se ele fosse condenado aí nesse caso de violência doméstica, ele iria perder a sua licença de terapeuta respiratório. Então isso ia complicar muito a questão dele. Então ele pede para a Harriet que no julgamento ela fale que aquele olho roxo era porque ela tinha caído da escada ou algo parecido. Que ela mentisse ali durante o julgamento. Ela não aceita esse pedido do marido. A partir desse momento ela se decidiu mesmo de se livrar desse homem. Em uma das audiências ela tinha que depor. E nesse depoimento ela falou tudo, exatamente tudo. Todos os detalhes do sofrimento dela nos 24 anos que ela passou junto com o Magdi. Então ela conta a questão do dinheiro, a questão das agressões, de como ele tratava os filhos e assim vai. E esse depoimento aqui que ela deu é muito, mas muito importante porque ele vai também ser usado no segundo julgamento que nós já vamos ver aqui ao longo do vídeo. Bom, segundo os próprios filhos do Magdi, ele não estava esperando que aquela mulher que foi submissa a ele durante tantos anos desse aquele depoimento, contasse tudo ali na frente de todo mundo. Ele ficou extremamente irritado depois disso aqui. E enquanto isso, enquanto está acontecendo esse processo, ela também abre ali um processo para se divorciar dele. E a Harriet, depois de separar dele, na verdade ela fica muito perdida de início. Porque como ele sempre pagou as contas da casa, tudo, e ela não tinha nenhuma conta bancária no nome dela, então ela não tinha acesso ao dinheiro, ela não sabia como pagar a conta. Então ela fica muito perdida. Mas mesmo assim, é claro que os filhos já eram, né, já tinham uma certa idade nessa época e eles ajudam a mãe. Então a Harriet estava morando sozinha na casa da família com os filhos, com o Richard e com o Ryan. E certo dia lá, aconteceu algo muito esquisito. A energia da casa simplesmente caiu. Depois de entrevistas, os próprios filhos falam que eles acham que foi o próprio Magdi que foi lá e desligou só para assustar a Harriet, porque ele estava nessa fase aqui querendo se vingar dela. Ou então a conta não foi paga. Quando a energia caiu, né, todos ficaram assim, meu Deus, o que aconteceu? Pegaram lanternas, aquela coisa e, gente, será que se pagou amanhã a conta de luz? Vamos ver, né, se está paga essa conta de luz ou não. O Richard, que era o mais velho, conta que ele sabia que os documentos da casa ficavam lá no quarto, né, da Harriet e do Magdi, dos pais dele. Então ele falou, não, vou lá no quarto e vou procurar essa conta para ver se está tudo certo ou não. Então, olhando ali os papéis, os documentos, ele encontra um segredo do Magdi. Ele encontra vários extratos bancários de contas bancárias no nome do Magdi, que ele tinha em vários, em diversos bancos diferentes. E cada conta tinha, né, algumas eram um valor pequeno, tinha contas de mais de 100 mil dólares. No total, ali, o pai deles tinha aplicado um valor aproximado de meio milhão de dólares. E a Harriet nem sabia que eles tinham tanto dinheiro assim. Ou seja, durante todos aqueles anos ali, casados, tendo que economizar, não podendo comprar nada. E esse homem tinha todo esse dinheiro guardado, que era também dela, né, porque, lembrando, a Harriet trabalhava também. E mesmo que ela não trabalhasse fora, lembrando, a gente é dona de casa, ela tem todo o direito a metade desse dinheiro. Sabendo disso, então, ela fica ainda mais zangada com ele, é claro, e continua ali, né, com o processo do divórcio. Agora, antes mesmo do caso da violência doméstica lá ser finalizado, e desse divórcio também ser finalizado, vai acontecer uma coisa muito terrível dentro da família Girtz. Mas antes de contar tudo o que aconteceu, eu tenho que dar uma informação muito importante aqui sobre os filhos, tá, do casal. O Richard era o mais velho, estava com 23 anos nessa época, e era o mais responsável, ele já trabalhava como enfermeiro, então estava encaminhado na vida, vamos dizer assim. E o Ryan, que tinha 17 anos nessa época, estava vivendo uma fase complicada. Ele usava substâncias ilícitas e vendia a verdinha também. Então, ele estava andando com pessoas barra pesada. E no dia 28 de setembro de 2004, o Ryan sai de casa e vai fumar lá a verdinha com alguns amigos e tal, e ele volta pouco depois da meia-noite do dia 29 de setembro de 2004. O Richard não estava em casa essa noite porque ele ia passar a noite no apartamento da namorada. E a Harriet já estava em casa lá, dormindo no seu quarto. Perto das três horas da manhã, dois homens armados entram na casa. Eles vão direto para o quarto do Ryan primeiro. E o Ryan estava ali dormindo, né, e eles vão e colocam a mão assim na boca dele para ele não gritar. O Ryan disse que acorda com uma pessoa assim, uma luva, na boca dele. Ele ficou desesperado e ele começou a reagir e tentar bater nos caras também. Mas eram dois homens, dois homens muito grandes, muito fortes. Conseguiram controlar o Ryan, claro, facilmente. E ali no chão, eles pegaram uma fita adesiva e começaram a amarrar os braços do Ryan para trás, assim, do corpo. Amarraram as pernas dele também e passaram fita adesiva na boca dele também. Ele vai e pega um tênis do Ryan, que estava ali no quarto mesmo, retira o cadarço e amarra o cadarço nos braços do Ryan, que estava por trás aqui, né, para reforçar mais aquilo ali. Pegam o Ryan e colocam ele dentro de um armário que tinha uma porta de correr. Só que fica uma frestinha dessa porta ali que o Ryan vai conseguir ver algumas coisas. Nesse momento que está acontecendo tudo isso também, a Harriet escuta o barulho, né, ela acorda e vai no quarto para ver o que está acontecendo. Quando ela chega lá, ela começa a gritar já para os dois homens. Não machuca o meu filho, não machuca o meu filho, pega o que você quiser, leva tudo aí, mas não machuca o meu filho. Bom, um dos homens, então, já começa ali também a tentar puxar ela para o lado. E quando o Ryan já está no armário, nesse momento ele consegue ver que os homens colocaram a fita na boca da Harriet também e levaram ela lá, que seria, né, que ele acreditava que era naquele momento, para o quarto dela. O Ryan vai ficar dentro daquele armário ali. Ele conta que ele ficou em, ali, estado de sobrevivência, né, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Ele começa a passar a língua na fita que está na boca dele para tentar tirar ali a fita. E, ao mesmo tempo, essa amarração que tinha no braço dele aqui por trás, ele começa a fazer assim, sabe, para tirar a amarração. Ele consegue realmente arrebentar. Depois disso que ele arrebenta, ele tira a fita daqui e tira a fita dos pés também. E ele vê que está meio que um silêncio na casa, ele não consegue escutar nada. Então, ele decide fugir. Ele sai do armário e já direto pega o celular dele e sai correndo pela casa. Só que antes, quando ele passa no corredor, ele passa na porta do quarto da mãe dele. E ele diz que ele olha meio de canto, mas ele sai da casa. Ele não vai verificar como a mãe está, nem nada. Segundo a palavra de alguns policiais depois, né, ele meio que abandonou a mãe dele ali. Bom, ele saiu da casa, então, com o telefone, já começou a ligar para a emergência e fugiu para a casa de um vizinho. E ficou, né, esse vizinho acolheu ele lá. Então, existe essa ligação para a emergência. E na ligação, ele fala, né, olha, teve dois homens armados que entraram na minha casa, eles roubaram a nossa casa, não sei o quê. Vem para cá, a minha mãe está lá ainda. E a atendente do 911, ela ainda pergunta para ele, a tua mãe está lá? Mas por que você não voltou? Se fosse a minha mãe, eu ia voltar lá. Volta para casa agora para verificar como é que está a sua mãe. E aí, ele responde para a emergência e fala, não, eu não quero voltar para casa. Ele não volta. Bom, isso tudo passou, então, é claro que a polícia chega ali na cena rapidinho, tá? A polícia chegou em menos de cinco minutos. E depois de ligar para a emergência também, o Ryan vai e liga para o irmão dele, para o Richard, e liga para o pai também. Bom, lá na cena, quando a polícia chega, eles encontram o Ryan desse jeito aqui. Ele ainda tinha as fitas ali nos braços e ao redor do pescoço também. E ele disse que ele não sabia se os agressores ainda estavam na casa. A polícia entra e encontra somente a Harriet lá dentro. A Harriet estava já sem vida ali, deitada no chão do seu quarto. E a cena era terrível, tá? Tinha muito sangue, tinha sangue no corrimão, na maçaneta da porta, na parede do quarto dela também. E aonde ela estava deitada, né? Obviamente. O que aconteceu com ela ali dentro? Bom, esses dois homens, eles usaram uma faca. E ali, né, várias vezes eles apunhalaram ela. E foi tão, tão, tão brutal que a cabeça dela quase separou do corpo. E lembrando que a Harriet tinha somente 55 anos. Dentro da casa, eles encontraram muitos objetos de valor. Tinha joias, tinha dólares ali também, né, em um dos quartos. Tinha também aparelhos eletrônicos. Tudo estava na casa, o que levou a polícia a pensar que aquilo não se tratava de um latrocínio. E uma coisa que chamou muita atenção da polícia foi o fato que eles encontraram no quarto do Ryan alguns pacotes com a verdinha e coisas relacionadas a isso. Na chamada pra emergência, o Ryan não quis retornar pra casa pra verificar se a mãe estava bem. E também, ele informou pra polícia que antes de sair de casa, ele passou pelo quarto da mãe e não ajudou ela. Então, todas essas informações, juntando o fato de que o Ryan era ligado com a venda de substâncias, levaram a polícia a acreditar que naquele momento, que o Ryan era o principal suspeito desse crime. O Richard, ele recebeu a ligação lá do irmão dele avisando, né, tudo que tinha acontecido. E ele vai imediatamente lá pra cena. Então, quando o Richard chega lá, é importante falar também que a polícia não contou pra nenhum dos dois que a mãe tinha falecido, tá? E ali, como eles estavam desconfiados do Ryan, eles falaram, não, vamos levar esses dois filhos aqui pra delegacia. E assim foi feito, tá? Eles levaram os dois lá pra fazer um interrogatório. Colocaram os dois em salas separadas. Então, o Ryan estava na sala 1 e o Richard estava na sala 2. E eles chegam na delegacia perto das 6h30 da manhã. A polícia coloca sacolas de papel nas mãos do Ryan pra preservar as evidências. E depois disso, é claro que o interrogatório vai iniciar. Na sala onde está o Ryan, eles começam a perguntar pra ele sobre a venda das substâncias. E descobrem que ele não era um grande vendedor. Ele só vendia pequenas quantidades pra alimentar o próprio vício. Eles perguntam por que ele abandonou a mãe. E por que ele não foi ajudar ela. Ele explica que estava muito assustado, estava no modo de sobrevivência e acabou fugindo da cena. Ele conta também que ele recebeu um e-mail pouco tempo antes de tudo acontecer. E era um e-mail ali de alguma pessoa ameaçando ele. Bom, a polícia pensava de início, mas será que tem alguma coisa a ver aqui com a venda de substâncias e tal? Mas eles pensam ao mesmo tempo, tá. E se foi isso, por que que os agressores então foram em cima da mãe dele, não fizeram nada com ele, deixaram ele vivo? E outra, ele viu o rosto dos agressores, tá? Porque os agressores estavam com luvas, só que eles estavam de gorro, mas o rosto estava aberto aqui. Então, aquilo não fazia sentido. Os homens entraram naquela casa claramente, somente, pra tirar a vida da Erit. Então, a polícia começou a pensar, não, deve ter outra coisa além disso aqui. Agora, uma parte extremamente importante desse interrogatório do Ryan é que ele contou que, lembra aquela hora que os agressores foram tirar o cadarço ali do tênis dele? Ele fala que o agressor estava com luva. E que, então, ele tinha dificuldade ali de tirar o cadarço. E, por esse motivo, ele retirou as luvas, retirou, então, o cadarço do tênis dele, amarrou ali no braço e, depois, ele colocou as luvas novamente. Isso aqui vai ser extremamente importante, porque esse cadarço é que vai solucionar esse crime. E vocês vão entender aqui mais pro final do vídeo. Bom, depois de um tempo, então, eles contam, né, pro Ryan que a mãe dele faleceu. Foi muito triste, ele chora muito e a própria polícia conta, depois, que eles perceberam, assim, que o choro dele era realmente verdadeiro. Agora, já na sala número 2, onde está o Richard, eles começam a perguntar pra ele se ele sabia de algum vizinho, algo parecido que poderia ter feito isso. Ele responde que não, que não conhecia os vizinhos direito e acha que ninguém faria mal à família dele, que ninguém iria roubar a casa. E, até esse momento, ele estava pensando que tudo aquilo se passava de um assalto e nada mais além disso. O Richard fica muito preocupado com a mãe dele. E ele fica, todo momento, no interrogatório, perguntando, né, deixa eu falar com a minha mãe? Deixa eu falar com a minha mãe e tal? E, daí, chega um momento ali do interrogatório dele que ele fala, não, chega, eu não vou responder mais nada pra vocês se vocês não trouxerem a minha mãe aqui pra eu falar com ela. Nesse momento, a polícia, então, fala, não, sua mãe morreu. Gente, é desesperador o interrogatório do Richard, tá? Porque, quando ele fica sabendo que a mãe faleceu, ele entra em pânico, literalmente. Ele tem algumas reações ali físicas e psicológicas também. É terrível essa parte do interrogatório do Richard. Não! Não! Agora, voltando lá na sala do Ryan, ele viu, né, os dois agressores. Um deles, ele não viu muito bem, tá, porque ele ficou meio longe o outro. Mas, ele conseguiu ver certinho o que tava ali amarrando ele. Bom, ele descreveu também pra polícia que os dois estavam conversando ali em um linguajar meio que das ruas, sabe? Então, a polícia começa a acreditar que os dois participavam de uma gangue local. Bom, como o Ryan tinha visto, então, um deles bem de pertinho ali, eles pediram, né, pra ele fazer o retrato falado. A polícia fez, então, esse retrato, que é esse aqui. E, no final do depoimento, a polícia pergunta pra ele quem você acha que poderia fazer mal à sua mãe? E o Ryan responde, olha, a única pessoa que eu acho que não gosta da minha mãe é o meu pai. A polícia libera os dois irmãos, porque no final da lida dos interrogatórios eles entenderam que eles não tinham nada a ver com essa história aqui. E, pouco tempo depois, o próprio Maddy chega ali na delegacia querendo falar com os filhos dele. Bom, a polícia fala, ah, que bom, né, nós vamos conversar com você também. Colocaram ele, então, na salinha também. Eles perguntam onde ele estava quando tudo aconteceu. E ele falou que estava em casa e que passou aquela noite lendo a Bíblia e depois dormiu. E foi nesse momento que tudo aconteceu. O álibi dele foi confirmado, porque momentos depois do Ryan ligar pra emergência, ele ligou pro telefone fixo do apartamento do pai. O horário que essa ligação foi feita e, comparando com a distância que tinha entre o apartamento e a casa, era impossível ele cometer o crime, voltar pra casa e atender aquele telefone. Ao mesmo tempo, os policiais já ficam sabendo que o casal estava no processo de divórcio, que tinham também um julgamento por violência doméstica, que estava correndo, e que tinham uma medida protetiva que não deixava o Maddy chegar perto da Arid. Então, todos os olhares se viraram para o Maddy nesse momento. Apesar de ele falar no início do depoimento que ele estava muito abalado com a morte da mãe dos filhos dele, blá, 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 ele não chora de início. Ele estava muito calmo, sereno, como se nada tivesse acontecido. E no final do depoimento, a polícia pergunta se ele estava envolvido nesse crime. Se ele pagou alguém pra fazer aquilo. Ele fica muito surpreso com essa pergunta e ele responde com uma outra pergunta, né, falando pro policial, que tipo de pergunta que é essa? E o policial fala, não, a gente tem que perguntar. Ele fala, não, eu nunca iria fazer mal a ninguém, tal. Enfim, ele negou tudo, tá? Ele disse que ele não estava, que não tinha nada a ver com essa história. Só que é muito estranho, porque exatamente nesse momento que eles colocam ele, né, o dele na reta, é que ele começa a chorar. Agora, voltando na cena, eles procuram por impressões digitais, mas não encontram nenhuma a não ser as impressões das pessoas que viviam naquela casa, porque os criminosos usaram luvas na maior parte do tempo. A casa não foi arrombada, os criminosos entraram com facilidade, e também tem outra coisa, pra entrar no condomínio fechado, também era muito complicado, porque você precisava tocar o interfone e alguém abrir o portão de entrada, ou você podia entrar com um código dentro desse condomínio. A polícia acha que eles usaram o tal do código aí pra entrar, então alguém deu esse código pra eles entrarem lá. Bom, eles divulgam também o retrato falado pra mídia, mas não conseguiram nenhuma pista concreta de quem era aquele homem. A polícia fica desconfiada do pai, por vários motivos. Eles entendem que o Madi era um homem rico, que tinha quase meio milhões de dólares aplicados, mas aquela casa, o apartamento, o carro, tinha muito dinheiro envolvido. Além disso, também o Madi, ele fez um seguro de vida no nome da Harriet, e ele era o beneficiário desse seguro. Esse seguro, na verdade, eu não consegui descobrir se ele conseguiu retirar esse dinheiro ou não. E antes do crime acontecer, estava a questão do divórcio também, que estava correndo ali. E segundo as leis, metade de todo o seu patrimônio iria para a Harriet, que era dona do patrimônio também. Então todas as pistas levavam ao Madi como principal suspeito, porque ele tinha um motivo, o dinheiro. E também aconteceu uma coisa muito estranha, enquanto a Harriet ainda estava viva. Durante essas investigações, a polícia descobriu que naquela época que estava acontecendo aquele julgamento sobre a questão da violência doméstica, a própria polícia local recebeu uma carta anônima, e nessa carta estava escrito que eu sou um cidadão preocupado e tal, fiquei sabendo que o Madi está procurando alguém para tirar a vida da sua mulher Harriet. Essa carta também foi apresentada ali naquela época para a própria Harriet e para os filhos também. A polícia então fala para eles, né, vocês têm alguma suspeita aí de quem que mandou essa carta para a gente? Por que que mandaram essa carta? E o próprio Richard fala que naquela época ele falou, não, gente, isso aqui deve ser besteira, meu pai jamais faria uma coisa contra a minha mãe. Então essa carta anônima não tinha remetente nem nada, e até hoje eles não conseguiram descobrir quem que enviou esse material. E outra coisa também que eles não obtiveram resposta durante essa investigação foi a questão dos tais e-mails ameaçadores que o Ryan recebeu, lembra? Ele tinha recebido um e-mail poucos dias antes de tudo acontecer, e ele continuou recebendo esses e-mails aí de ameaça, um ou dois, depois de tudo acontecer, tipo, ó, viu, bem feito, falei para você. Então que ia acontecer algo de ruim a você. Até hoje ninguém sabe, tá, se foi realmente alguém ligado aqui com esse crime, ou se foi só alguém ali fazendo uma espécie de brincadeira aí de mau gosto. Bom, então a polícia acreditava que era o Madre que tinha feito tudo aquilo ali, né, que tinha contratado pessoas, talvez, para tirar a vida da sua mulher. Só que eles não tinham como provar, não tinham evidência. Então eles pediram para o próprio Richard para colocar uma escuta e se encontrar com o pai dele para ver se o pai dele confessava alguma coisa. Realmente esse encontro aconteceu dentro de um restaurante, o Richard conta que ele estava muito nervoso porque ele falou meu Deus, se meu pai descobrir que eu estou com uma escuta aqui, o cara vai me matar. Enfim, eles conversaram ali, o Richard tentou, né, arrancar uma confissão, mas o próprio Madre falou, não, o que aconteceu lá deve ter sido só um roubo mesmo, os caras vieram roubar e acidentalmente mataram sua mãe, algo parecido assim. E ele ainda troca de assunto, tenta falar sobre outras coisas e nessa época também é muito importante falar que o Richard já não estava mais falando com o seu pai direito, tá? E nem o Ryan também. Aliás, depois de tudo acontecer, a casa, né, ficou lá, aquela cena do crime e tal, o próprio Richard e o Ryan, eles decidiram se mudar de lá, não, a gente não vai mais morar aqui, e eles foram morar em outra cidade com os avós deles, no caso, os pais da Arid. E a casa, sabe quem que foi morar pra lá? Foi o Magdy. E mais estranho ainda foi que o Magdy, ele dormia no mesmo quarto onde a Arid perdeu a sua vida. Bom, depois de um tempo também, o Magdy, ele encontra uma nova namorada lá que vai morar na casa junto com ele. Claro, né, gente, esse homem extremamente machista, vocês acham que ele ia levantar um dedo pra fazer um café, pra fazer um chá, qualquer coisa? E também, ou se ele ia pagar uma faxineira ali pra ajudar ele na casa? Óbvio que não, ele ia colocar uma mulher pra ajudar ele, coitada dessa mulher também, né? Gente, já falei várias vezes aqui em vários vídeos do canal, antecedentes criminais. É uma coisa muito importante você estar pesquisando ali, passar de uma pessoa, antes de ir morar com ela. Continuando aqui na investigação da polícia, infelizmente, depois de um tempo, a polícia viu que não tinha evidências, não tinha o que fazer, e o caso acaba sendo arquivado por alguns anos, tá? Mas ele vai ser reaberto. O Richard e o Ryan estavam sempre atrás da polícia pra tentar encontrar ali, né, as respostas no caso do crime que aconteceu com a mãe deles. E eles não falavam mais com o pai, ficaram anos sem se comunicar com o pai deles, porque eles sempre acreditaram que o pai tinha, assim, algo a ver com aquilo ali. Então, se passa ali aproximadamente oito anos, nessa época, o Richard já estava morando em outra cidade, já estava morando sozinho e tal, né? O Ryan também estava morando sozinho e morava lá em Long Beach. Então, o Richard decidiu ir lá visitar o seu irmão mais novo. Ele foi, então, nesse dia, ele falou, ai, vamos lá na delegacia, vamos ver o que está acontecendo no caso da mãe, tá? Vamos lá pressionar eles. E quando eles chegam na delegacia, eles encontram um detetive chamado James Wilson. E é quando esse detetive aqui entra na história que as respostas vão aparecer. Bom, neste caso, também estava trabalhando a Sônia Baleste. Ela trabalhou no caso, na verdade, desde o início. E ela continuou acompanhando tudo junto com o James. Os dois, então, começaram a olhar todos os arquivos e reabriram esse caso. E o detetive James, ele foi assistir todo o interrogatório do pai e dos filhos também. Então, ele percebeu que, durante o interrogatório do Ryan, ele contou que um dos agressores tinha tirado a luva para retirar os cadarços do tênis. Ele falou, opa, peraí, esse caso é de 2004. Naquela época, já tinha, né, exame de DNA, mas não era tão avançado como é hoje em dia. E ele percebeu que aquele cadarço ainda estava ali no braço dele, lá na delegacia. Esse cadarço realmente não existia ali nas provas, nas evidências, nos arquivos ainda. Ele falou, então, acho que como se o agressor tirou a luva, então tem DNA nesse cadarço. Mandou o tal cadarço para o laboratório. Então, quando o laboratório voltou com esse resultado, eles falaram, não, a gente encontrou um DNA e conseguimos já encontrar quem que é essa pessoa. Porque essa pessoa estava ali nos arquivos da polícia, porque esse homem já estava preso. Quem que era, então, um dos agressores que entrou naquela casa? Um homem chamado Anthony Edward Bridge. Bom, ele estava lá preso, então, porque ele tinha cometido outro crime. Aliás, o Anthony tem uma ficha criminal muito grande. E todos os crimes que ele cometeu, ele fez isso quando ele era membro de uma gangue de Los Angeles. E ele era muito conhecido como sendo um matador de aluguel. Então, aí está a primeira resposta. Realmente, né? Alguém contratou ele para fazer aquele serviço ali. Esse cadarço fez tudo, gente, nessa história aqui. Se não fosse o cadarço, se não fosse o detetive James, na verdade, lembrar disso aí, né? Pensar, meu, tem que ter DNA. Esse caso nunca teria sido solucionado. Bom, a polícia vai interrogar o Anthony na cadeia no dia 29 de janeiro de 2013. Mas ele não abre a boca e fala que não tem nada a ver com isso. O detetive James já estava certo. Não, foi ele. Foi o marido. Foi ele que contratou. Só que a gente precisa de provas aqui, né? Para provar isso. Se esse cara não está falando, como é que a gente vai fazer? Então, ele bola um plano. Ele conversou com dois policiais que se disfarçaram de membros da gangue que o Anthony participava. E então, no dia 30 de janeiro de 2013, esses dois policiais abordam o Maddy na frente da casa dele e falaram que o amigo estava preso, que a polícia estava perguntando sobre o caso, falando que ele matou a mulher na sua casa para você. Eles deram a entender de que eles sabiam de todo o esquema. E eles falaram ainda assim, ah, a gente não se importa com isso, mas nós queremos receber por isso. Nós não vamos falar nada para a polícia, mas nós queremos 5 mil dólares para ficar de boca fechada. O Maddy fica espantado na hora e não responde muito. E os policiais fazem com que ele não tenha muitas reações. Só falam rapidinho, entregam um papel com um número de telefone e falam, olha, liga para esse número aí amanhã e nós vamos combinar tudo. Queremos 5 mil, hein? E os policiais disfarçados saem da cena e isso tudo foi filmado pela polícia. No dia seguinte, a polícia fica atrás do Maddy, né? Vendo o que ele vai fazer. Bom, se ele não fosse culpado, ele iria na delegacia e iria informar para a polícia. Olha, vieram dois caras aí loucos na minha casa falando que eu tenho que pagar 5 mil. Só que ele não fez isso. Em vez disso, ele saiu de casa e foi até um telefone público. Olha que suspeito, um telefone público. Saiu do carro dele, nós estamos falando de 2013, tá? Então, a pessoa já tinha um celular, não tinha por que ele fazer isso se ele não fosse culpado. Saiu ali do carro, vai no telefone público e liga para os policiais disfarçados que deram o telefone para ele no dia anterior. O Maddy pergunta, qual que é o problema aí, né? O que que tá acontecendo? O policial fala, olha meu camarada, fez um serviço aí, a gente quer uma grana para ficar de boca fechada. E o Maddy responde, mas eu acho que vocês já receberam tudo. Ele meio que confessou nesse momento, essa frase que ele deu ali, eu acho que vocês já receberam tudo. Foi uma confissão, né? Mas a polícia precisava de mais, então eles continuam. Voltando ali na conversa do telefone, então, o Maddy desconfiado, ele pergunta, quem que é o contratante? Só que essa parte aqui foi bem complicada para o policial, tá? Porque ele não estava esperando isso aí não. Mas ele tira de letra, ele responde, olha, todo mundo sabe quem é o contratante. Ele muda de assunto e começa a falar dos 5 mil. Nós queremos os 5 mil para ficar de boca fechada aí. E o Maddy continua ali na história dele, então, né? Esquece essa história de contratante e começa a negociar o valor. Fala, olha, eu não tenho 5 mil, eu só tenho 1.500. No final das contas, eles fecham, então, nesse valor e combinam de se encontrar no dia seguinte em um estacionamento para que o Maddy fizesse o pagamento. Agora, entra uma questão muito importante, tá? Porque quando o Maddy perguntou ali, quem que é o contratante? A polícia não estava esperando porque a polícia achava, eles estavam procurando dois homens que entraram naquela casa e a pessoa que contratou, que seria o Maddy. Mas como o Maddy deu essa informação, agora eles descobriram que eram dois homens que entraram naquela casa e tinha uma terceira pessoa, que era essa pessoa que estava se comunicando com o Maddy, provavelmente, ou contratante, então. Então, o Maddy conversou com ele e esse cara aqui que chamou os outros dois para entrar na casa. Então, nós temos, então, uma terceira pessoa também culpada nesse crime. Mas, enfim, continuando aqui, no dia seguinte, dia 1º de fevereiro de 2013, os policiais disfarçados ficam esperando o Maddy chegar naquele estacionamento onde eles combinaram de se encontrar e, realmente, o Maddy chega lá de carro no horário que foi combinado. Tinha vários outros carros com câmeras também, outros policiais disfarçados esperando ele chegar e o combinado seria, se ele fizer o pagamento, a gente prende ele. Porque é essa prova que a gente precisa para levar para o julgamento. Bom, ele conversa ali com os dois, então, ele fica dentro do carro todo momento. Os dois perguntam ainda, né, você trouxe um cheque para a gente aí? Ele fala, não, eu trouxe tudo em dinheiro. Ele faz o pagamento, eles conversam mais um pouquinho e ali se despedem. E quando o Maddy estava saindo do estacionamento, os outros policiais prendem ele. Eles também fingiram que prenderam os policiais disfarçados, tá, para não assustar o Maddy para tentar uma outra abordagem. Eles queriam provar que ele era um mentiroso. Então, eles levam ele para a delegacia e começam a interrogar ele. Eles perguntam, o que foi isso aí? Por que você pagou esse dinheiro para esses membros de uma gangue? E ele fala que dois homens foram na casa dele e que eles falaram que alguém matou a mulher dele naquela casa e que eles queriam cinco mil. Se não, eles iriam machucar ele e os filhos dele também. Mentira, né? Mentira. Ele falou ali, então, parte da verdade e enfiou uma mentira ali no meio. Então, a polícia conseguiu mais uma prova ali para incriminar ele no dia do julgamento. E depois de um tempo ali daquele interrogatório, a polícia acaba falando tudo para ele. Fala, olha, saíram todos os policiais disfarçados. Eles não eram membros de gangue, coisa nenhuma. A gente filmou tudo isso. O que você está falando para a gente aí de que eles iam machucar você e os seus filhos é tudo mentira. Você pagou para, então, que eles não contassem que o crime lá da sua mulher foi você que tinha contratado para matar ela. Ele, mesmo ali sendo pego depois da mentira, ele acaba negando tudo, não confessa nada. Então, a polícia ali, cansada, né? O que eles vão fazer com esse cara? Como é que ele vai confessar? Eles acabam pedindo para o Ryan, o filho do Madi, para ir ali no interrogatório e entrar na salinha e tentar arrancar uma confissão do pai. Lembrando que o Ryan não via o pai há quase, acho que nove anos, se eu não me engano. Muito tempo que os dois não se falavam. E essa parte do interrogatório é muito difícil de assistir, tá? Porque ele tenta arrancar a confissão, mas o pai não assume nada. O Ryan fica muito zangado com o pai, pois ele tinha certeza que foi ele que mandou tirar a vida da mãe. E depois de um tempo, o Ryan acaba saindo da sala e fala Ah, gente, eu não consigo fazer isso aqui, não. Eu não aguento mais. O julgamento vai iniciar em 2014, que foi dez anos depois do crime acontecer. O Madi vai se declarar inocente. Que você está a sentença de um homem antigo e Deus é a minha testemunha por isso. E a defesa vai acusar as atividades com as substâncias ilícitas que o Ryan vendia de serem as culpadas de todo esse caso aqui. Como se fosse alguma vigança ali contra o Ryan. E vai acontecer uma coisa muito triste e emocionante também nesse julgamento. Porque a Eret, a vítima, ela vai poder falar durante o julgamento do seu próprio crime. Como assim? Bom, lembra que a Eret, ela deu o seu depoimento lá no caso da violência doméstica. Que ela contou todos os detalhes ali dos 24 anos, né, de sofrimento que ela passou junto com o Madi. Todas as vezes que o Madi agrediu a ela e os filhos dela também. Aquele fascínio que ele tinha pelo dinheiro. A falta de amor e carinho dele. Tudo ela detalhou naquele julgamento. Então, durante esse julgamento aqui que ela foi a vítima, eles pegaram uma mulher. E essa mulher, ela leu todo o depoimento que a Eret tinha dado antes. Então, muitas pessoas que assistiram o julgamento falaram que parecia que era a própria Eret que estava ali contando a sua história. Isso aqui foi muito importante nesse caso. E como o próprio detetive James falou em uma entrevista, esse caso foi único mesmo. Porque a própria vítima, né, teve a sua voz ali durante o julgamento do seu próprio crime. O julgamento, então, é finalizado no dia 17 de abril de 2014. O Madi foi considerado culpado por ter tirado a vida da Eret. E a sentença saiu no dia 27 de junho de 2014. Ele foi condenado a prisão perpétua sem o direito a condicional. Já sobre o Anthony, que foi um dos agressores que estava naquela casa, ele também foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Agora, lembrando que nós temos mais um agressor que entrou naquela casa naquele dia. E depois foi descoberto, então, que tinha mais um contratante também, né, que estava ali se comunicando diretamente com o Madi. Essas duas pessoas, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, elas não foram identificadas ainda pela polícia. A polícia está procurando por respostas. Então, essa parte do caso continua sendo investigada. Bom, e como que estão os irmãos hoje em dia? A última notícia que eu consegui encontrar nos dois, eu acho que é de 2019. O Richard se casou, trabalha como enfermeiro e está morando em Sacramento, que é onde a maior parte da família da mãe dele mora também. E o Ryan trabalha como DJ. E tem uma empresa também, que também faz muitos eventos para ajuda social. Esse caso aqui eu não conheci, eu não tinha visto nenhum outro canal aqui em português. Eu achei muito interessante, tem muitos artigos na internet aqui sobre esse caso. E também tem muitos documentários que eu assisti, que eu vou indicar aqui para vocês. Tem essa série aqui, né, que é muito boa. O episódio, do caso da família Girgs, está na temporada 1, episódio 10. Tem esse outro documentário também, que é realmente muito bom. E está na temporada 5, episódio 11. Outro também, que é muito interessante de assistir, que é o Lobo em Pele de Cordeiro. Eu adoro essa série. E o episódio do caso da família Girgs está na temporada 10, episódio 8. E tem essa outra série aqui, o caso da família Girgs está na temporada 5, episódio 4. Só que essa aqui é um pouco diferente, tá? Tem algumas modificações na história. Isso já está ali informado no início da série. Eles modificaram porque eles usaram atores para representar todo o caso. Então, para fazer uma historinha mais chocante, eles acabam colocando algo a mais ali. Esse daí, na verdade, eu não gostei muito não, tá? Eu prefiro os outros documentários. Mas assistam, tá? São materiais muito interessantes aqui para a gente analisar. Bom, e essa história aqui de violência doméstica é algo muito comum, infelizmente. Não é verdade? E se você viu alguma característica no relacionamento que você está vivendo nesse momento, peça ajuda. Vá a uma delegacia ou faça isso de casa mesmo, tá? Você pode baixar alguns aplicativos no seu celular que vão te ajudar a sair dessa vida aí. Então, baixe o aplicativo Penhas para você entender melhor sobre tudo o que você pode fazer para pedir ajuda ou para ajudar alguém. Se você mora em São Paulo, baixe o SOS Mulher. Para quem mora em Indaiatuba, o nome do aplicativo se chama SOS Caminho das Rosas. Se você mora em Uberlândia, baixe o Salve Maria Uberlândia. Para quem mora no Maranhão, o aplicativo se chama Salve Maria Maranhão. Se você mora no Amazonas, o aplicativo se chama Alerta Mulher. Para quem mora no Espírito Santo, o aplicativo se chama SOS Marias. E se você estiver morando aqui na Turquia, aonde eu moro, o aplicativo se chama Cadês. Se você mora na Argentina, o nome do aplicativo é Código Violeta. Esses são os aplicativos que eu conheço. Mas se você souber de outros aplicativos de outras regiões do Brasil ou do mundo, deixe aqui nos comentários para que um número maior de possíveis vítimas possam ser ajudadas e eu posso estar adicionando nos próximos vídeos aqui também. Agora deixa eu mandar aquele beijo especial para os membros do canal. Então um beijo para Li Rassi, Sônia Maria, Paula Tavares, Adriana Oliveira, Luciane Queiroz, Lucy Carvalho, Luna, Ju Silva, Rosa Aparecidaé, Érica Meloni e Flávia Ramos. E um beijo especial para você que não é membro do canal, mas que ficou aqui até o final assistindo o meu vídeo. Já deixou o like e já se inscreveu aqui no canal se não for inscrito. É por causa de você que esse canal está crescendo cada vez mais. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto